Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de um jogar Cruzeiro The Kings 2 e no episódio passado nós fizemos uma guerra santa e nos proporcionou alguns territórios a mais que ainda não decidi para quem vão aqui embaixo, então também aumentou nossa ameaça, nossa infamia para 15% o suficiente para começar a fazer, acho que algumas, alguns pactos defensivos ou coalizões, deixa eu ver, não diz exatamente quanto precisa, ou aqui mostra, então com 5% de threat, eles já podem fazer pactos defensivos. Cada grupo religioso tem seu pacto separado e só podem, ah então por exemplo, hindus não podem formar uma coalizão com os muçulmanos, então se eu fico muito ameaçador, então os muçulmanos vão poder criar um pacto defensivo contra mim, e os hindus também vão poder criar outro pacto defensivo, mas se os muçulmanos atacarem, só vai chamar os aliados muçulmanos, vai ter uma certa divisão. Uhum, não sabia disso, com 50% de ameaça, eita preula, todos os pactos defensivos podem se juntar contra nós, se eu atacar um deles. Com 75%, até o pessoal do meu próprio grupo religioso pode entrar no pacto, então será que os muçulmanos não podem entrar enquanto a gente está assim? Não sei, e quanto que tem mais aqui? 95%? Nossa, com 95% até o meu líder aí da religião, tipo o papa ou o califa, pode aí tentar defender a gente das nossas guerras santas e tudo mais. Quanto mais ameaça aumenta, mais reinos distantes também podem entrar nos pactos. Hum, entendi, então é interessante essa mecânica, né? Também perdi o marechal, falando nisso, quais são os caras mais poderosos? Ah, esse aqui, 2, 8, 5, 9, é uma desgraça, mas eu acho que eu vou ter que acabar deixando... Tem um 13, é um 12 aqui, 12 de Stuart, esse aqui é 11, o que mais se é bom? 15, 10, posso transformar você em imã? Hum, vamos ver. Cadê? Change office, ponsel, marechal, grand vizier, não dá pra botar ele de imã. Será que ele precisa ter uma... É, às vezes ele precisa ter uma igreja, né, pra poder ser imã. Hum... Rapaz, vai, pega o marechal horrível, então, ah... Oito ali, só que ele é do conselho, né, só que ele é um vassalo forte. E um cara fica aí sem, meu. Advisor. Ah, dá pra botar o Advisor também. Tem um Advisor atual, esse cara... Também não é muito bom em nada, então tanto faz. Não, não, cancela, cadê? Não, 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 não quero que ele seja nada. Ah, fi, velho. Botei ele de marechal. Ah, tá, trocou aí. Ah, tá, trocou aí. Dá pra destrocar, ou eles perdem, pois, pois leves. Infiel, tal, acho que não tem problema. Change console positions. Então vai pra steward de novo, ou caceta. Ué? Cadê, ó? Change console position. Steward. Agora foi. E aí o marechal de novo. Espero que ele não tenha ficado muito puto. Né? Pegar aqui os maiores. Os melhores. E a gente desce bastante na lista até pegar um dos piores. E aí, faz pesquisa econômica. Também faz pesquisa militar. Falando em pesquisas. Como é que tá a religião? Eu tô com 0% de decadência, né? Porque nós fizemos uma guerra santa. O que tá aumentando aí a nossa grana em 20%. Não é pouca coisa. E a moral das tropas em 50%. Né? Uma religião muito, muito forte. Pois lá nesse jogo. Tá. Aham. Então vamos ter que dar essas tesas também pro povo aí vizinho. Bora nisso. Seguinte. Voltei aí pras... Opa. Pode voltar aqui mais perto. Pra dar um desbande. Aliás. Tá. Esse cara aí já fez um pacto defensivo, né? Os contratados já podem ir embora. Vai, caceta. Vai. O que tá acontecendo aqui? Tá. Um monte de gente aí entrando nos pactos defensivos contra mim. Uhum. Eles vão... É. A expansão aí, o... O The Conclave, né? Eles atrapalham muito na questão da expansão. A gente faz uma guerra, pega a terra. Tem que esperar descer aí a infamia. Senão você não pode atacar ninguém. Tem o mais complicado. Hum. Posso repor esse capitão mercenário? Proguim da religião, né? Posso fazer isso. Tem um filho? Não, tem um filho e um cunzinho, né? Tem, cadê? Tem uma irmã aí que tá casada também. Significa pactos, né? Fases e tudo mais. Uhum. Vocês. Vocês são retino. Vai lá pra capital. De volta. Motivos pra atacar os vizinhos. Mosque. Manahaj. Shakedon. Shakedon. Shakedon é... É, é, é. Pegar o Império Árabe, né? Esse cara tem Clay no Império Árabe. Mas, infelizmente, não adianta eu trocar de Imperador. Não quero pegar nada do Império Árabe. Se eu quiser pegar o Império Árabe, eu quero pegar ele de uma vez só. Não quero um simples duque, viu? Hum. Tocados. Tem alguns ali, mas já tem gente que tem Clay e tudo mais. Também. E aí? O cara aqui tem com o Dato, né? Quero o Shage, né? Quero o Shage Emirato. Passei ali um cara. Olha, aqui tem o... Do... Do... Do negocinho aqui. Ah, não. Não tem ninguém mesmo. Olha, já tem todo mundo aí. Será que presta? Ah, então pega esse maluco. Fazer o quê? Grand Slender Title. Walia. Tem um Walia aí também? Em algum canto? Tem algum canto, né? Tá. Eu quero dar essa terra pra esse cara. Beleza. Parabéns. Você agora é um funde. Espero que você seja muito feliz aí com as suas terras. Tem 9 de 7. Então também tem um Walia. Acho que é o castelo que eu tinha feito, né? Com o Stuart. Isso mesmo. Ali embaixo. Então é uma terra que eu posso dar pra alguém. Por exemplo... Ah, esse cara morreu. Verdade. Verdade. Irmão ali. Irmão. Olha, não tem muita gente aí que eu tenho interesse em dar terras não, viu? Não tem mesmo. Então... Dá aqui pra um Barãozinho. Sobra aí uma terra que eu... Sobra não. Falta. Tomar uma terra pra alguém. Mas eu acho que eu posso manter ela aí sob controle. Voltei. Apesar de que ele dá uma penalidadezinha aí. Que não sei se vale a pena manter. Nossa, quanta grana, meus. Os muçulmanos cagam dinheiro quando eles estão em terras, né? Infiéis. Quer dizer o que? Ah, um cara tava visitando o outro. Ele foi assaltado por um de gente. E parece justo, né? O cara que... Que não cuidou das terras, né? Deixou ter assalto e tudo mais. Lógico que ele vai ter que... Compensar o outro que foi assaltado. Tá. A filha foi nascida, não sei o que. Muita, muita grana aí na mão. Então... Seguinte. Mas é, fortificações de castelo. A parte da capital aqui. Bom, town pode fazer aí mais grana. Fortificação também. Queremos saber o que que é. Só sei que... Ó, chipar também pode fazer. Apesar de que eu não uso muito navio, né? Vou levar navio pra onde, pô? Vou levar navio pra porcaria nenhuma. Tem duas terras aqui que eu poderia até usar pra selecionar uma próxima herdeira, né? Eu daria pro herdeiro favorito. Terras, ele seria o herdeiro, né? Lembrando que a sucessão muçulmana é aberta. Então, quem tem mais terra, sempre herda. Você escolhe o seu herdeiro sem oposição nenhuma dessa forma. Sultanado aristocrático. Como é que tá aí? Leis. Temos sultanado. Temos três reinos, né? Tá. Então, eu tenho que ajustar, por exemplo, esses aqui pra não permitir... Que elas sejam herdadas por pessoas de fora. Mas pra isso eu vou precisar de um apoio aí do meu conselho. Vamos lá no conselho. Como é que tá? Temos um loyalist, né? Ele vai sempre me ajudar. Ninguém acha que me odeia muito. By favor. Será que eu posso converter esse cara através de favor? Vamos ver. By favor. Não posso. Ah. Interesses conflitantes. É porque ele tá de outra religião e ele não tá. Tá. Comprei o favor da galera toda. Uhum. Aí. A esposa tá grávida de novo. Beleza. Tô aí com o favor de um monte de gente. Então, bora, né? Fazer. Opa. Obrigações vassalas. Vamos mudar um pouco para... Primeiro vamos ver os outros senhores. Herança. Realm. Só isso que eu posso mexer. Realm. Legal. Não pode passar para... Já passou. Aprovou na hora. Aqui também. Nossa. É só o reino principal que tem a putaria. Centralização eu posso aumentar. Aumentando a centralização eu posso ter mais uma desmesis sem problema. Vai ter votação. Como é que tá aí os votadores? Uhum. Seguinte. Cadê? Esse aqui não. Cadê os caras que eu subornei? Só esses aqui, será? Sugerir. Nossa. Então eu posso falar com o meu irmão, né? O cabeça religiosa da corte. Pra... Permitir, né? Que... Não é ele. Sugerir. Fala. Shake Musa. Não sei. Ele é decadente. Acho que é... Ah, ele tem um alto valor de decadência. Então, sugeri que eu faça uma fátula contra ele. Eu acho que é uma mini cruzadinha. Pra mim tirar os títulos dele. Interessante. Então, se os caras estão muito decadentes, a gente pode até fazer isso. Tá. Vou pedir o suporte de conselho que eu tinha. Pauline. O que mais? Aqui embaixo, será? O que mais me deve? Deixa eu ver. Esse cara me deve. Por que que eu não posso pedir o negócio de conselho? Não posso. Porque ele já está influenciado por um favor. Você. Você. Também não posso. Porque ele já está influenciado por um fucking favor. E você. Cacete. A mesma coisa. Aí vocês me ferram. Você, então. Posso comprar, seu favor? Posso. Você tem como? Não. Ai, caramba. Capaz de falhar, hein? Uhum. Pauline. Bota pra mim, tio. Tem um lealista lá. Um cara leal. Mais uma pessoinha aí que... Opa. Tem uma vaga aí aberta no conselho agora? Tem uma vaga aberta no conselho. Hum. Chance. Grand Vizir. Tem esse cara aqui. Ele é muito bom. Mas não é tão poderoso, né? Tão influente. O cara aqui é 13. É, 13 até vai. Vai favor. Comprei o favor do cara. Aí. Isso tem a aprovar, ó. A alta descentralização. Eu nem sei se eu preciso fazer claim como muçulmano. Que a gente pode, né? Dominar com uma certa facilidade os vizinhos. Então, acho que eu não vou fazer isso. Fazer discórdia? Não é uma má ideia também. Discórdia entre os caras? Segura a relação diplomática com esses caras aqui. Pra ver se ele aceita a conversão. Pode ser. Pode ser. Não é uma má ideia, não. Hum. Vai lá pesquisar. Tecnologias. Tá aí. Vem nos distantes. Beleza. Como é que tá aí de leis? Não posso mudar mais nada por enquanto? Não. Pode não. Tem que esperar mesmo. Tá. Tá. Eu estou. Tá. O desenho ali tá no deserto, mas eu não tô no deserto, não. Estou em casa. Como tá minha ameaça? 12%, né? Tá diminuindo. Remir, não sei o que. Mas não é mais steward. Tem que atacar alguém que não tenha pactos defensivos contra mim. O que é? Eu quero continuar meus ataques. Aqui até que é um cara grande. Queria alguém menorzinho pra atacar. Deixa eu ver. Qual que é os títulos de reino desse cara? Ele tem um reino. É isso aqui. Tejur seria só essa parte de baixo. E ali em cima também? Uhum. Eu poderia pegar uma outra partezinha? Deixa eu ver. Tem 6.8k. Eu acho que é bastante. Tem pacto aí contra mim? Não. Não. Mas ele tem dois aliados reis. Aliados reis são... Né? Se sabe. Posso pegar o meu trono aqui? Não, né? Também não. Aqui tem um Ducado isolado. Esse tem pacto defensivo? Tem pacto defensivo contra a gente. Tem que esperar eles saírem aí dessa... Dessa defesa. Pra poder... Capturar ali. E aqui embaixo. E também, ó. Um Ducadinho. Eles... Também tem... Nossa, os Ducos estão cagando de medo, né? Eles estão... Pegando um monte de pacto defensivo. Você? Você não tem, não. Flair War? Folly War for... Não sei o que ali, ó. 3. É, pode ser. Enrala. Talvez eu faça esse ataque aqui mesmo. O que vocês acham, hein? Eu não sei o que. Tem mais... Edward, um negócio... Uma posição livre. Tem um 6 aqui. Nossa, que pessoa horrível. Vai gerenciar meu dinheiro? É um incompetente. Fazer o quê? Coletar impostos? Pode até coletar, né? Quem sabe ele não... Não fica ferido. E não morre logo. Não sei se acontece esse evento aí. Quando está coletando impostos. E ajuda bastante. Nossa grana também está um pouco baixa. Talvez vale a pena segurar um pouco a onda de atacar. Para não sofrer o risco aí de ser atropelado por um monte de exércitos. Tolerância não dá para aumentar ainda. 400 e pouco. A organização militar está boa. E de equipamento também seria mais interessante. Cadê? Para a estrutura de igreja, tá? Faz aí. Nasceu uma filha. Com a Mara. E eu também podia ter mais duas esposas, né? Esposas. Esse cara aqui. Eu tenho... Plains aí nas coisas dele. Ele tem um só de... Com dados. E posso fazer ele tributário. É, legalzinho. Mas... Seguinte. Seguinte, seguinte. Seguinte. O meu amigo aqui, ele está perdendo para um aventureiro. Aventureiro lá. Dez mil, seis mil. Podia até ajudar eles. Mas não sei se eu quero. Não tem tanto interesse assim nas terras dele. Vamos ver aqui. Então... E tem um Ducado também. Esse Ducado. Tem Clemantes. Ninguém que gostaria de vir para minhas terras. Tem umas mulheres aí que parece que já estão na minha terra, né? Uhum. Você tem... Nossa, você não tem... Você é um Duque mesmo? Nossa, você tem tamanho de rei, tá? Tem um Duque? Tô louco, meu. Como é que eu faço para chamar alguém aí? Uma Clemantes do Cado? Meu Coutier. Ah, já tem um aqui. Excelente. Cara, meus parabéns. Você... Tem aí alguém na minha cor? Você pode casar com a minha meia-irmã. É, seria interessante casar com a minha meia-irmã. Você vai virar um cara poderoso. Influente. Casa aí. Está casado. Parabéns. Temos uma relação muito boa. E, além disso, você também vai ganhar um Shake Dome. Ih, vou aqui. Aqui mesmo. Parabéns. Para ser o meu vassalo e vamos pegar o seu Ducado por direito. Clear War. Não dá, né? Clem fraca. Putz. Desculpe de ver isso. Tem que esperar, né? Ele tem uma chance de atacar. Bom. Qual é a chance de matar esse filho dele? Há menos. Há menos. Se não for esse filho, vai ser outro adulto. Então, ajuda muito. Mas vamos tentar matar aí. Hum, ele é... Parece que ele é amado, né? Uhum. O jeito é esperar aí. Ver se... Né? Se a gente consegue fazer alguma coisa. Falando nisso, temos um Ducado aqui. Criar mais ou menos essa região. Mais ou menos não. É essa região toda. Eu poderia dar esse Ducado para uma pessoa qualquer. Aí eu vou criar Ducado. Legal. Quem vai pegar? Você tem Clem Forte ali em cima. Interessante. Muito interessante. Uhum. Não, isso aqui. Você tem este título. Ah, vou... Ah, não. Confundi. Você tem uma Clem Forte mesmo? Eu posso ir lá pegar seu Ducado e tal, mas... Sei lá, né? Você tem ali... Você é... Clem aqui embaixo, em Du. E aqui embaixo também. É, você tem umas Clems legais, mas... Estão abaixo de um Rei. Vai tu mesmo. Vai virar um Emerge. Essa região toda aí. Todos os vassalos fiquem abaixo de você. Parabéns. Aliás, além disso, você também é um cara contente, né? Isso aí conta para bastante coisa. Tem 800 e pouco tropas, né? Está aumentando aí um pouco. E reine aí, né? Conforme você achar que deve. Meio decadente, né? Uhum. Não sei o que. Guerra Santa. Falando em Guerra Santa, eu tenho que... Perder, meu irmão. Que é o cacete. Você tem que arranjar um foco de educação. Vai sempre fé. Na terra muçulmana, as mulheres sempre é fé. Mesmo que não adianta. Não tem... Não tem casamento material. Então, não ajuda muita coisa em você não colocar nada. Ou você colocar outra coisa, né? E aí, como é que está a minha ameaça? Quero atacar, meu. Quero lutar. Quero ver sangue voar. Isso aqui. E talvez eu tenha jogado o brinquedo favorito dele. Ele pode virar fuzzy. E eu comprar outro. Ou também pode ganhar fuzzy. É, eu posso comprar outro ou eu posso ir atrás, né? Procurar um brinquedo. Vou atrás. Está fedendo. Ele não gostou muito do estado que encontramos o brinquedo dele. Fazer o quê? Acontece, meu. Acontece. Não é culpa de ninguém. Não tem culpa eu, não. Não tem culpa eu, não tem culpa eu. Uhum. Fica de olho aí. Opa! O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu peguei as terras? É, é. Esse maluco, eu acho que ele herdou um monte de terra ali embaixo. Foi isso mesmo. Ele está abaixo de mim. Olha, quanta terra. Ele tem quanto mosca e não sei o quê. Quanto baronato, quanto condado. Ele vai ter que ajudar... Ajudar não, ajustar muito. Está 18 de 4. Ele era o duque disso aqui. E disso aqui também. Nossa. Ele ganhou muita coisa. Criou aí um título de Emirado. Então ele virou um barão... Doas terras. Um barão não, um duque de Doas terras. 15. Até que razoável em várias coisas. Teward, Spymaster e... Será que ele tem? Teward... Não. Spymaster também não. Irmã. Ele pode ser... Deixa eu ver. Então... Eu não posso tirar o irmã... O irmã... Se ele for um cara, né... Na religião muçulmana. Eu não entendi. Interessante isso. Você é bom em stewardship. Então... Parabéns. Você vai virar Steward. Esse cara aqui é um péssimo. Mas ele não é mais relevante. Ele deixou de ser poderoso. Porque entrou um outro cara aí muito bom. No lugar dele. Então você virou Steward. O... O Vizier. Vai lá puxar o saco ainda. E... Vai pesquisar a tecnologia econômica. Maravilha, hein? Maravilha. Temos um cara aí forte. Seria interessante eu ter uma... Uma relação mais firme com ele. Talvez eu case aí com essa... Metordal. Comigo. Casar aí com a... Filha dele. Uhum. Será que ele tem outra filha mais da hora? Deixa eu ver. Nem vi, né? Não tinha nada. Irmã também. Minha irmã forte. Caraca. Metordal comigo. Puts. Eu tenho que... Quebrar o noivado com aquela. O meu ovo, viu? O meu ovo, viu? Leite, metordal. Tá. Espero que não tenha ficado muito ofendido. Dá um presente aí pra ver se ele... Aqui é teu facho. Estou no honorário. Você vai virar... Um regente aí. Espero que você esteja muito feliz. E eu quero... Fazer o metordal aí com essa mina. Vai. Certo? Ela tem... Ela é forte, né? Pode dar herdeiros muito bons. O que aconteceu aqui... É aquela história lá. Ele foi visitar um cara e... Foi acostado por bandidos. Então... Meu, essa é a sua terra. Você vai pagar pelo... Que ele foi perdido. Faz todo sentido. Aí ele se livrou aí das terras extra. Mas ele se mantém aí como um cara muito forte aí nessa região. Muito bom. Olha, esse cara aqui também... Ele tem pacto. Ele tem pacto defensivo contra a gente, né? Hindu e tal. Eu não vou poder declarar guerra ali pra pegar esse condado. Mas é possível que os duques daqui de volta possam. Porque... Todo muçulmano tem o Casus Belly gratuito aí contra todos os vizinhos pra pegar pelo menos um condado. Né? Você tem quantos trocos? 1.300. É. É que tá tudo aí com nova administração, né? Até você estabilizar seu território vai demorar um pouco. Mas você consegue. Você consegue. Tem um Fenty. Uma pessoa pode ser presa. Quem que é essa aqui? Coutier. Nem sei quem que ela é. Ela é filha de um duque. Irmã de... É. Irmã de um duque. Um duque lá da casa do caralho. Esse duque. Hum. Olha. Essa mulher... Ela aceitou aí parar o plot. Ela pode... Casar. Não quero comigo não. Vai. Casa com uma pessoa aí da dinastia. E aí vai dar uma claim aí da dinastia mesmo. Num duque lá na casa do caralho. Né? Aí. Priminho aí. Falando em priminho. Posso botar aí. Alguém. Vamos ver. Search Realm. Gender. Homens. Search Court, né? Quero que seja alguém da minha corte. Maior militar. Tá. E eu gostaria que fosse alguém da minha família só por prestígio mesmo. Dez anos. Não tem educação militar. Cara também não. Tô lernou. Quero alguém militar da minha dinastia. Não tem? Caramba. Não tem? Sempre treino os caras com militar. Louco meu. Não tem militar da minha dinastia pra botar no bando de mercenário. Chateado. Posso botar o Hassan aqui. Hassan é o meu champion, né? Era o meu champion. É o cara que veio... Ele era forte e tudo mais. Lembra? Ele pode casar aí com essa mulher. E aí claim no Empire Sima... Sei lá o que. Nossa. Onde que é esse Empire? É interessante, né? Uma forma de conseguir um império. Dejur. Não tem Dejur de nada. Van Sima Seed. É só um... Um caganato, né? É, acho que é um caganato mesmo. Tá. Faz o seguinte. Casa aí com ela. Filha de um cagan... É... Filha de um ex-cagan. Irmã de um cã. Uhum. Você está casado com esse cara. Esse cara aqui... Não. Como é que eu faço pra botar o mercenário? É aqui mesmo? Mandar equipamentos pra companhia. Mandar tropas. Colocar outro capitão mercenário. A Sam. Quem que é o... Esse cara aqui, ó. Uhum. A Sam, você... Ó, você é o... Leader do grupo mercenário. Você tem 1500, 1700 e pouco. Acabou de ser contratado. Maravilha. Mandar equipamento. Eu não posso porque ele... Ah, ele não... Eles estão combatendo, né? Então não posso mandar. Tá. Minha esposa está grávida. Legal. É o seguinte. Eu acho que eu vou tirar rulerships. É, posso tirar, né? Tem poucas terras até. Posso tirar. Posso fazer de business pra dar uma grana violenta até. Apesar de que grana meio que está sobrando. Mas não está sobrando nada. Nunca sobra. Continuei. Prenda negócios. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curte e compartilhe os vídeos que ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Não se esqueça também do nosso... Grande sorteio do Total War Warhammer. Beleza? Então valeu e falou. Tchau. Tchau.